Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite. Esclarecendo a dúvida, realmente o paciente candidato à cirurgia plástica, ele necessita da suspensão do cigarro, no mínimo por um mês antes da cirurgia, certo? Porque o cigarro, ele tem tantos efeitos sistêmicos, quanto a parte cardiovascular, quanto os efeitos locais, que seriam relacionados diretamente à vascularização do órgão que vai sofrer a intervenção cirúrgica. Quanto ao tempo, isso depende muito do tempo que o paciente foi tabagista e a quantidade que esse paciente tinha o hábito do uso do cigarro, certo? Quanto um paciente, por exemplo, que fumava mais que um maço de cigarro por dia, ele é um paciente de muito mais riscos. Um paciente que fumou até 5 anos, ele tem muito menos riscos do que um paciente que fumou há 20, 30 anos, certo? Então, não é que se o paciente, ele interromper o uso do cigarro por um mês ou por dois meses, ele vai estar isento das complicações, tanto sistêmicas quanto locais relacionados à cirurgia. Porém, nós vamos diminuir esse risco, nós vamos deixá-lo em condições de operá-lo com dentro de limites que sejam possíveis essa cirurgia. Então, o paciente, em relação aos riscos sistêmicos, nós temos principalmente os problemas pulmonares, quanto o paciente ser um tossidor crônico e essa tosse crônica poder aumentar a sua pressão arterial, ele ter picos de hipertensão arterial com eventuais hemorragias e também o aumento da chance de ter trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Já no caso local, o que acontece é que existe, no caso, uma aterosclerose, existe, no caso, uma alteração na microvascularização local. E isso compromete o tecido, no caso, a pele, em que vai ser feita a intervenção, com muito maior chance de ter necrosis, certo? Pelo déficit de oxigenação desse tecido que vai sofrer a intervenção. Então, nós dizemos assim que, no mínimo, um mês esse paciente deve ficar abstênico do cigarro, tendo casos aí até dois meses de abstenção do cigarro. Isso é necessário, sim. Obrigado, Maíta. Espero ter tirado as dúvidas do nosso público. Obrigada pela participação, doutor Sal.